Erravam muito o seu nome? Klosovski, Klovozski. Como que costumam errar mais seu nome? Não, não falam, às vezes não falam nada. Falam Kojovski, Kojovski. É Klosovski. Kozlovski. Kozlovski. Eu falava Klosovski. Kloslovski? Não, Klosovski. Klosovski, mais difícil ainda. Klosovski. Kloslovski. Kos... Kos... Ló? Kozlovski. Muito bem. Eu sempre falei Klosovski. Mais difícil. A vida toda. Kozlovski. E tem uma história ótima. Quando eu fui contratada, quando eu fui contratada pela Globo, o Boni, ainda era o Boni. Aí levaram o meu nome para o Boni. A Boni falou assim, não, não, não. Pode mudar o nome dela. Não, não interessa. Vai mudar o nome dela. Ninguém pode chamar a Glenda Kozlovski. Como é que é? É ao vivo, Glenda Kozlovski, que é ao vivo de não sei de onde. Imagina chamando, vamos agora com a repórter Glenda Kozlovski. Você não trava a língua da... Muda o nome dela. Aí o diretor, na época, o Luiz Fernando, ele falou assim, Boni não dá. Ela é atleta. Ela é conhecida. As pessoas já conhecem ela. Tem que ser esse nome aí. Não, vai mudar o nome dela. Ela não tem outro nome? Não, tem... Ah, não, Gonçalves é pior. Deixa o cojão. Aí ficou. Aí ficou muito longe.